Olá pessoal, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jackson Alves, eu sou um designer gráfico especializado no desenho de letras, incluindo aí caligrafia, lettering e type design. Esse canal é o meu espaço para passar a vocês as minhas dicas de caligrafia, lettering, type design, tipografia e design gráfico em geral. Fique à vontade para ver meus vídeos e se você gostar do meu conteúdo, por favor não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, ou seja, ativar o sininho. E assim você fica sabendo de todos os meus últimos vídeos lançados. Para quem ainda não conhece meu trabalho, eu vou deixar logo abaixo do vídeo os links para meu Instagram, o meu Facebook, o meu Behance e meu site para você poder conferir tudo o que quiser. Mas para facilitar o seu trabalho e atendendo a pedido de alguns seguidores, já vou fazer aqui nesse vídeo um breve resumo sobre mim. Eu comecei a trabalhar com design gráfico em 96, aos meus 19 anos, quando eu ainda nem sabia o que era design gráfico, na verdade, mas foi quando eu comprei o meu primeiro computador, instalei o meu primeiro software gráfico, que era o CorelDRAW na época, então comecei a trabalhar com criação de identidade, criação de logotipo, criação de flyers, enfim, o que na verdade já era design gráfico, mas eu não sabia. Na realidade eu só fui entrar na faculdade de design gráfico no ano de 2000, me formando em 2003 e em 2004 fiz uma pós-graduação em planejamento e gestão de negócios, que ajudou então a gerir o meu próprio estúdio de design, onde eu fiquei de 2003 a 2007. E a partir de 2007 eu comecei a trabalhar em vários estúdios aqui em Curitiba, como freelance ou como contratado, passando pelo Lumen Design, Doma Design, Ops Múltipla, que hoje é a Brain Box, também fiz trabalho para Text Design e cheguei a trabalhar como diretor de criação do departamento de marketing do Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital especializado em criança. Aí você fala, Ah, Jacques, tudo bem, tudo bem, eu quero saber quando é que você começou a trabalhar com caligrafia e lettering. Bom, na realidade eu sempre me interessei por lettering e por tipografia, mas eu só passei a estudar a fundo isso em 2010, após ter feito um workshop de lettering com um amigo meu de faculdade, o Dado Queiroz, e foi então nesse workshop que eu me apaixonei definitivamente pelo mundo das letras. A partir daí eu comecei a estudar por conta, lendo diversos livros sobre assuntos e praticando muito. Entre 2010 e 2012 eu tive um período de muita produção e foi o período que eu conquistei vários clientes. Em 2012 então eu já tinha clientes suficientes que me permitiu sair do meu último emprego no estúdio de design e viver exclusivamente do desenho de letras. De lá pra cá é isso que eu faço durante todo o dia. Daquele meu estúdio eu atendo clientes de vários países, de diversos tamanhos e clientes pequenos, médios a multinacionais, podendo citar aí como exemplo a Poleng, que faz aquele polenguinho, né? O grupo Heineken, onde eu já fiz duas fontes personalizadas, que a gente chama de Custom Type para a cerveja Kaiser. Também fiz alguns pôsters para a campanha da cerveja Sol. Esse pôster exclusivamente me rendeu um certificado de excelência em tipografia pelo Type Directors Club de Nova York, que é um título internacional que eu tenho muito orgulho. Uma vinícola lá do Canadá chamada Church Steak, que me rendeu um destaque para a 12ª Bienal Brasileira de Design Gráfico da ADG, Associação de Designers Gráficos. E não posso deixar de citar também como cliente a Coca-Cola, que renderia um vídeo exclusivo só para falar sobre esse case. Na realidade tem um vídeo sobre esse case, que é no módulo 3 no meu curso online em português, que tem no meu site, vai ter descrição logo abaixo. Um dos cases, então, do módulo 3, fala sobre esse trabalho que eu fiz para a Coca-Cola, especificamente a Diet Coke americana, que foi um caso incrível, onde eu pude participar de uma reunião de briefing em uma mega agência localizada, nada mais, nada menos que um Wall Street, em Nova York. A maioria dos meus trabalhos são de criação de logo ou de campanhas de publicidade, mas eu também faço algumas ações de caligrafia, podendo citar aí, por exemplo, uma mega ação que a gente fez para a cerveja Budweiser, também do grupo Heineken, uma outra ação feita para Tiffany Co., um shopping aqui de Curitiba, e também para uma marca chamada Mr. Cat. Também faço parte do coletivo Criatipos, aqui em Curitiba, no qual os integrantes são eu, Sila Costa, Chris Pagnocelli, Eduiz Kuan, e pelo Criatipos, a gente pode fazer uma mega ação de caligrafia e lettering no Lollapalooza 2014. Também pintamos alguns murais por vários cantos aí, posso citar um mural que eu pintei com a Sila, na Filadélfia, e outro mural que ele pintou em Madison, nos Estados Unidos. E somos nós, do Criatipos, que assinamos o prefácio do livro Recomendadíssimo do Lettering, da Martina Flor, que é uma leitura obrigatória para quem quer aprender lettering. Também dou alguns cursos esporádicos de caligrafia e lettering, em várias cidades do Brasil, inclusive em algumas cidades dos Estados Unidos, podendo citar aí os workshops que eu já dei em São Francisco, Nova York e New Orleans. Por fim, meu trabalho de caligrafia também pode ser visto no Museu de Caligrafia de Moscou, na Rússia. O meu trabalho faz parte do acervo permanente de museu, juntamente com vários outros nomes internacionais, incluindo aí o meu grande mestre, Claudio Gil. Fiz um resumo aí, rapidão, dos meus últimos 22 anos de trabalho. Todos esses trabalhos que eu citei podem ser vistos no meu site, que eu botei o link para vocês logo abaixo. E para maiores informações sobre meus cursos, também é só acessar meu site, jacksonalves.com.br. Novamente, seja muito bem-vindo, agradeço sua presença e espero que volte sempre. Para você, um grande abraço meu. Até o próximo vídeo. Nos vemos lá?